Na manhã de ontem, dia 18 de janeiro de 2018, esteve em São Pedro Ivaí a deputada Maria Vitória, de 25 anos, a deputada mais nova do estado do Paraná, que é a filha do Ricardo Barros e da Cida Burguetti, que é vice-governadora do estado, a Maria Vitória veio aí, foi recebida pelo vice-prefeito José da Horta, também todos os vereadores da Câmara, também o seu assessor que representa ela aqui na região, que é o Marco Mascate, está a seu lado aí, ela veio aí, historiar aí, para trazer mais recursos para São Pedro Ivaí, também ela trouxe um veículo zero aí, agora o ano passado de 2017, que foi entregue aí para o município aí, está entregando para as instituições, e essas imagens aí foram feitas ontem aí na Câmara Municipal, em São Pedro Ivaí, e o Diogo de hoje está levando essas imagens para você aí, que não viu ainda, e fica aí as imagens de hoje do blog do Diogo, e lembrando vocês, venha curtir nossa página no Facebook e também nosso canal no YouTube, para você ficar por dentro de todas as informações em tempo real do blog do Diogo.